Bom dia, seja bem-vindos ao canal Ratoruja e hoje, no Enrolando Dados, eu trago pra você a segunda parte daquele vídeo que eu não queria ter dividido em duas partes, com o gameplay do Guia de Bolso para Vagabundos. Esse RPG que eu espero que na edição o editor tenha colocado aqui do meu lado. Enfim, é um jogo que você pode estar retirando totalmente de graça lá na página do financiamento coletivo, mas eu falei disso em outro vídeo. Moto passando na rua. Hoje eu quero continuar aquele gameplay e eu quero mostrar pra vocês que eu dei uma polida na história. É assim que funciona quando você escreve um conto, né? Esse jogo é pra você escrever conto, aí depois você passa limpo, você arruma alguns erros e vou primeiro então recapitular como ficam as coisas, agora com a história já devidamente limpinha. Pode me chamar de Megila, rapaz. Esse velho coelho aqui será o seu melhor amigo de copo se deixar. Mas aqui entre nós, não acredite no que o meu irmão fala. Coisa de irmão, sabe? Com aquele papo de ficar pegando o meu pé porque eu sou vagabundo só porque eu não tenho emprego. Bom, meu amigo, eu vou te contar uma história. Aconteceu comigo um dia desses e foi quando toda a minha vida mudou do avesso, né? Estava eu lá cuidando da minha ressaca quando percebi uma coisa bem estranha. Ao invés das paredes de madeira do meu barraco, eu estava dentro de um porão de ferro e um pesqueiro. Você acredita nisso? Nossa. Eu não sei explicar os detalhes, só sei que estava trabalhando com um jacaré pescador maluco e seu ajudante canino, né? Ambos amigos de copo lá do porto. Foi aí que a ficha caiu, na verdade, né? No meio da bebedeira, eu consegui conversar eles a me darem um emprego e lá fui eu. No primeiro dia, a gente tinha acabado de esticar a rede quando um bloco de gelo acabou prendendo nela e eu tinha que ir lá soltar. Mas você sabe como é, né? Eu já sou velho e era a minha primeira vez, então aquele jovem ajudante foi comigo. Acabou que nós dois acabamos no mar e o capitão precisou nos tirar da água com a rede. Ai, ai, ai. Hum, tinha uma cicatriz naquele dia até hoje. E pronto. Esse é o resumo de como ficou o conto até o momento em que a minha câmera tinha congelado e eu tive que parar o meu gameplay no outro vídeo. Então, a partir de agora, depois da vinheta, vamos continuar esse gameplay do Guia de Bolso para Vagabundos. Bom, se você viu o último vídeo, o que não é necessário exatamente, a câmera congelou quando eu ia mostrar aqui no site trivagaba.webnoid.com, o site que eu fiz para poder falar mais desse universo que eu criei, porque os livros iam ficar muito chatos se eu ficasse apresentando o mundo. Então, os detalhes eu deixei aqui. Você pode vir aqui no canto, na aba Mundo de Ryosen, se você tiver um celular, tem uns três disquinhos. Você clica ali, aí aparece o menu, você clica em Mundo Ryosen. Aqui dá para estar falando de cada país, de cada local do mundo e um pouco do mundo em geral. Mas o que eu queria mostrar era isso aqui. O mapa de Ryosen, o mapa mundo. É uma projeção, então as distâncias não são exatamente o que está escrito na escala. É um pouco distorcido. Mas, o que eu queria mostrar é isso aqui. O mapa de Esbosca, que é onde está passando essa história. Esbosca, que é um pouco de Escócia, com Irlanda, com países do norte. De forma geral, é esse o local. E a história se passa mais ou menos aqui um pouco ao norte de Porto Brandebuck. Ali próximo também de Hillgard, que é uma pequena vilazinha. Mais ao norte de Esbosca. É um lugar extremamente frio, com gelo no mar, que quase nunca parece derretido. E aqui também costuma aparecer Aurora Boreal, porque é o país mais ao norte do mundo. Voltando ao nosso gameplay, vamos continuar agora utilizando o L. Dices, como foi da última vez. No nosso último gameplay para agora, o L. Dices mudou completamente. Eu prefiro a versão mais antiga, que era mais bonitinha. Mas, eu tenho que admitir que essa aqui é mais prática de usar. Bom, aqui estamos com o Guia de Bolsa para Vagabundos. E no último gameplay, nós rolamos nos dados do L. Dices, que o segundo dia, bem aqui no capítulo dia a dia, né? Quer dizer, dia a dia no diário, que desafios na jornada. Aqui nós rolamos três dados, ignorando o local, porque a história vai se passar dentro desse navio pesqueiro. Jogamos assunto, ação e sentimento. E deu isso daqui. Guardas, correr e raiva. E eu até tinha comentado que caiu muitas vezes raiva durante esse gameplay. Que é um sentimento interessante. Novamente, só para reforçar, essas tabelas são apenas sugestões, ideias para você colocar no meio da sua história. Não são regras para limitar o seu pensamento. Então vamos lá. Com essas ideias na cabeça, eu acho que o navio pesqueiro foi abordado por um outro navio. Se dizendo guardas das águas de Esbosca, né? A guarda costeira de Esbosca. É uma história que se passa meio no mundo ali na época de Napoleão. Então a parte naval é extremamente importante. Ah, mas é um navio de ferro, a vapor. Então é final da era medieval, início da era moderna. Você já tem navios a vapor e trens nesse mundo. Mas as pessoas ainda andam a cavalo, ainda tem bastante navio a vela. Mas, por exemplo, agora eles estão num pesqueiro a vapor. E um grande navio abordou eles. Ai, ai. No segundo dia, eu ainda sentia meus ossos doendo por causa do frio. Quando um navio parou a gente. O capitão espranhou. O ajudante também. E eu ainda era novo. Nessa história de navegar e pescar. Aí eu já tinha uma ideia na minha cabeça. Mais ou menos, lendo isso daqui. E é o que eu vou fazer ela. E eu espero que vocês gostem. Vamos ver mais ou menos. Já que caiu guardas, né? E é um navio... Ah, guarda costeira. Foi a minha ideia. Eu queria dar uma apimentada a mais. Então foi assim. Fomos abordados por uma tripulação estranha. E não demoramos a perceber que não eram guardas dos mares de esbosquia coisa alguma. Eles eram piratas querendo roubar o barco do capitão. Essa era a minha ideia. Eles foram abordados por piratas. Tivemos que fugir correndo. Tivemos que correr, né? Porque é a palavra que está ali. Ter com o navio. Navio. Se bem que não... Acho que seja assim que se fala. Enfim. O capitão colocou o barco a todo vapor. E os piratas vieram atrás. Nunca vi um... Nunca vi aquele velho jacaré tão zangado na minha vida. Mesmo depois de perder tudo no carteado. Basicamente isso. Eles foram abordados por piratas. Tiveram que correr com o navio. Zarpar. Curar todo vapor. Os navios indo atrás deles. E agora nós vamos fazer uma rolagem de dados. Como eu já tinha dito no último gameplay. Quando você tem algum embate. Algum problema. Ou algum desafio. Você rola dois dados. Um representando você. Seus itens. E seus traços positivos. Suas vantagens. E também nesse dado. Que representa você. Você tem que retirar os dados negativos. Os problemas que você tem. Etc. Já o outro dado representa a dificuldade. Você não mexe nele. Se o seu dado obtiver com todas essas somas e subtrações. Um valor maior que o dado da dificuldade. Você passou no teste. Então vamos aqui no L10. Colocar aqui dois dados. Rolar. Deu cinco contra cinco. Seria o navio dos pescadores. Contra o navio pirata. Deu um empate. Os navios ficaram páreos. Lado a lado. Ali. Mesmo o navio a vapor. Botando. É. Botando pressão. Eles ainda não conseguiram se afastar tanto. Pois eles tinham parado primeiro. Por terem sido aboidados. Aí eles tiveram que sair correndo. Eu vou rolar mais uma vez. Para ver o que aconteceu. Né. E eles acabaram sendo pegos. Né. Eu diria que eles acabaram se aproximando demais da costa. Né. E acabaram com alguns problemas. A dificuldade, né. Dois para seis. Dá uma diferença de quatro pontos. E aqui em vida e morte. Que é quando você calcula os danos e tal. Eu vou. Eu vou. Interpretar que quem recebeu os danos foi o navio. Digamos que o navio dos piratas bateu no navio pesqueiro. Né. É um navio pequeno. Enquanto o dos piratas é um pouco maior. E causou danos medianos. Forçando eles a ter que parar. Né. Mas. Inicialmente. Né. Eles também continuaram seguindo. Tentando fugir. E. Dessa vez. Eles conseguiram sim fugir. Né. O vapor subiu na caldeira ao máximo. Um navio a vapor. Um barco pesqueiro a vapor. Por ser menor. E depois de ter tomado uma porrada do outro barco dos piratas. Ele engrenou e fugiu. Ele conseguiu fugir. Mas tiveram que parar. Para fazer reparos. E é isso que eu vou descrever aqui. Piratas vieram atrás de nós. Meu amigo. Nunca vi um barco a vela tão rápido. Conseguiu acertar o nosso bem no traseiro. Mas essa pancada também nos jogou para frente. E o vapor para frente. Aquele não foi o dia dos piratas. Mas também não foi o nosso. Vamos aqui. Terceiro dia. O pesqueiro. Ficou danificado. E tivemos que parar para consertar. São danos medianos. Então vai dar um trabalhinho. Então no terceiro dia eles estão parados para consertar o navio. É uma viagem. Se eu não me engano. Se eu não estou enganado. Era para ser cinco dias de viagem. Foi o que eu rolei lá no início. No primeiro gameplay. Interrompemos a sua programação. Para avisar que o financiamento coletivo. Do livro. A assassina. A guerreira e o sacerdote. Está no ar. Não perca a oportunidade de garantir. Toda a trilogia dos vagabundos. Em suas mãos. Aproveite e pegue a sua cópia gratuita. Do guia de bolso para vagabundos. Diretamente na página da campanha. Acesse o quanto antes. Catarse.me. Barra 3 Vagaba. E ajude a transformar este sonho. Em realidade. Depois dessa breve pausa. Vamos continuar aqui. Diretamente do terceiro dia. Melhor fazer assim. Porque vocês não estão vendo a tela. O terceiro dia. Do dia de viagem. Do velho McGillan. Ao bordo de um pesqueiro a vapor. Como eu dizia. Eles tiveram que parar. Para consertar o navio. E eu vou rolar aqui. O que aconteceu nesse terceiro dia. Novamente. Desafios na jornada. Usando aqui o L Dices. Vou colocar 3 dadinhos. Para rolar. Antes de rolar. Vou dar uma limpada aqui. Para mostrar só os dadinhos. E rolando. 2, 5 e 5. O local. Ah. Faltou o local também. Eles vão parar. Naquela cidadezinha. Que eu tinha mostrado antes. Que é. Rio Gard. É uma pequena vilazinha. No interior. Não. É. Uma pequena vilazinha. Aldeia pesqueira. Que fica bem ao norte. Rio Gard. Por um momento. Eu pensei em Poitobrandebook. Vamos lá. 2. Clima. 5. Correr. 5. Conforto. Interessante. Então. O local é. Rio Gard. Clima. Correr. E. Conforto. Essas são as palavras chaves. Das quais eu vou me inspirar. Para escrever. O terceiro dia. Do velho McGill. Então. Como é que vai ser mais ou menos isso? Nós paramos em Rio Gard. Quando eu acordei da minha confortável cama de palha. O capitão e o ajudante já tinham consertado metade do estrago. No pesqueiro. Mas eles precisavam de peças. E sobrou para quem? Quem? Ir até Brandebook. Buscar. Eu mesmo. Enfim. Eles precisavam de peças. Eles precisavam de peças. E o velho McGill. Teve que ir lá buscar. Os outros dois tinham que já continuar. Fazendo os reparos. E cuidar do barco. Então. E ele tinha que correr até o Porto Brandebook. Porto Brandebook. Se você olhar aqui no mapa. É relativamente próximo. Mas se você olhar na escala. São. 50 quilômetros. Na verdade. Um pouco mais. Como eu disse. Isso aqui na verdade nem está em quilômetros. É só a medida. E. Realmente. É bem longe. Ele provavelmente foi a cavalo. Ou ele pode ter ido num barquinho. O riso guard é uma vila pesqueira. Então. Então vamos lá. Ah. Tentei convencer. Um. Dos. Pescadores. Da vila. Desculpe. A me levar até lá. Vamos ver se ele conseguiu convencer. De novo. Aqui no L. Dices. São dois dados. Um. Representa. O velho. Né. O velho McGillan. E o outro. O cara. Lembrando. O velho McGillan. É amigável. Ele tem vantagem. Quando ele vai falar sobre amizade. Ou vai tentar usar isso. Ao seu favor. Rolando. Deu 6 contra 5. Mais um. 7 contra 5. Ele conseguiu convencer a pessoa. A levar ele. Ah. Não. Foi. Difícil. Quem era essa pessoa? Aliás. Eu vou aqui de novo. No indivíduo. No percurso. E vou rolar alguns dadinhos. Só para eu definir mais ou menos aqui quem é. Vou rolar. Hum. 5 dadinhos. 2, 3, 6, 6, 4. 2, 3. Um outro cachorro. 6. Zangado. Hum. 6. Isso é menino. 4. Matou. Tá. Já sei. Não foi. Não foi difícil. Aquela. Mulher. Com. Cara. De. Poucas. Amigas. Era. Era na verdade. Uma. Cadela. Muito. Amigável. Ou só. Queria. Ver. A gente. Fora. Da. Aldeia. O quanto. Antes. Durante. Nossa. Viagem. Rápida. De. Veleiro. Não. Pude. Ignorar. O quanto. A paisagem. Daquele lado. Esbosca. Era. Bonito. E. Durante. Todo. Caminho. Nós. Dois. Conversamos. Muito. Sobre. Isso. Vou. Te. Dizer. Meu. Rapaz. Isso porque eu estou interpretando que ele está contando a história dele para alguém. Ficar. Sóbrio. Por. Tantos. Dias. Estava. Estava mexendo. Comigo. E. Aquela. Mulher. Habilidosa. No. Manoseio. Das cordas. E. Da vela. Também. Se é que você me entende. Não é? Hum. Mais um copinho de café. Para mais um dia de viagem. Bom. Ele conheceu uma mulher. Eles ficaram conversando. Eles foram lá buscar as peças. Eles foram um dia de viagem. Até chegar no Poito Brandebuck. Agora. No quarto dia. Eles chegaram no Poito Brandebuck. No dia seguinte. Foi um dia de viagem. De veleiro. Eles tiveram que parar no caminho. Para. Descansar. Comer alguma coisa. Ah é. Isso é uma coisa que eu não tinha levado em consideração. Eu criei uma regra. Para você ter um pouco de dinheiro. E o custo que essas coisas vão ter na viagem. Que você vai gastar com isso. Se eu não me engano. O velho McGillan tinha começado com 30 moedas. Então eu vou pôr aqui. Que no meio do caminho. Eles tiveram que. Pagar. Eles tiveram que pagar uma taxa. Hum. Na verdade. Não. Eles. Ele teve que gastar essa grana. Para comprar comida. Que eles comeram nessa viagem. Aí. Mais ou menos isso. Estou interpretando aqui. Não dá uma explicação. Não é tão necessário. A ideia é que a história avance. Então. Vamos ver o que aconteceu no quarto dia. Eu estou rolando bastante os dias aqui. Que é para. Que é para ficar bem aleatório. Esse gameplay. 4. 1. 2. 1. Então aqui. Desafio da jornada. 4. Serão florestas ou desertos. Como eu estou em Esbosquia. Já vou identificar como uma floresta. Foi onde eles pararam. Para passar a noite. E quais são os outros lugares? 1. 2. 1. 1. 2. 1. Guardas. Roubar. Raiva. 1. Caramba. O pessoal está com raiva nisso. Floresta. Guardas. Guardas de novo. 1. Guardas. 1. Vou pegar o mesmo. 1. Roubar e raiva. Sim. Roubar. Raiva. 1. Eu me dei uma ideia aqui na cabeça. Eu acho que vocês que estão acompanhando essa história aí também devem ter te dado mais ou menos a mesma ideia aqui. Vamos ver se nossas ideias se batem. Passamos a noite em uma pequena praia. Eu gastei umas moedas lá em... Eu esqueci o nome da cidade. Ai ai ai. Ah tá ali em cima. Rio Guard. Rio Guard. Comprando uma lamparina e umas coisinhas para comer. Sem contar uma boa garrafa de vinho. O Gole de Fradeburgo. Meu favorito. Para quem não sabe, o Gole de Fradeburgo é uma marca de vinho que eu criei no meu universo. Se você for lá na página do Trivagaba e for na aba dos vagabundos, principalmente na aba do Menestrel, você vai aprendendo um pouquinho mais sobre o seu Gole de Fradeburgo. É algo assim, indireto. É bem interessante. Bom, eles estavam lá, acampando na praia, bebendo um vinhozinho, na luz de uma lamparina, quando de repente... Bom, tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas vamos voltar de onde paramos. Estava lá o nosso casal querido, né? Maguila e a moça que eu vou chamar de Frida, só para não confundir aqui. Estavam lá, tiveram um jantar numa pequena praia entre Hillgard e Poitobrandebuck, quando de repente... Deixa eu ver. Era para ser uma noite romântica. Sob as luzes do norte. Como eu disse antes, esse bosque fica muito ao norte e lá tem a aurora boreal. Mas mal tínhamos terminado nossa garrafa quando fomos atacados pelos, entre aspas, guardas, que quase tinham afundado o pesqueiro. É, meu amigo, nós não vimos o navio deles ancorado na baia. E agora, Bíbado, eu e ela tivemos que tentar nos defender. Principalmente não são muitos, né? É um navio pequeno, tá? Então eu vou chutar aqui. Tinha um... Três deles lá. Então eram os dois contra três. Voltando aqui ao sistema de novo, como a gente já viu antes, né? Problemas do caminho. Vou rolar uns dados aqui. Dois dados. O primeiro vai representar o Magillan, né? E o segundo vai representar o primeiro dos inimigos lá. Magillan está bêbado. Então, menos um pro Magillan. Eu daria menos dois porque eles foram pegos de surpresa. Vamos ver. Caraca. Magillan... Magillan apanhou. Doeu. A Frida, ela não foi tão pegada de surpresa. Então a Frida, 4-6, também foi pega. Infelizmente, os dois foram capturados. Defender. Mas não deu muito certo. Ainda tenho cicatrizes dessa noite também. A gente foi levado... Os piratas. E eu vou te poupar dos detalhes. Pois aquela gente sabe ser ruim. Tenho raiva só de lembrar o que fizeram com a Frida. Coitada dela. Se vocês querem saber um pouco mais como são os piratas de verdade, o segundo livro da minha trilogia Os Vagabundos, metade dele passa dentro de um navio pirata e mostra muito bem como é a cabeça desse tipo de gente. Então, recomendo que vocês dêem uma lida. Mas, tendo em mente que eu gosto de ser bem realista nessas coisas. Aqui eu vou pegar leve, mas no livro eu não pego leve não. Eu falo exatamente como é. Muito bem, o quarto de eles foram pegos e levados para dentro do navio pirata. E agora? Como é que Magillan e Frida vão lidar com isso? Eu vou rolar aqui 3 dados. Deu 3, 1 e 4. Finalmente não deu raiva de novo. E vamos ver aqui no desafio da jornada. 3, paisagem. Qual que era? 3, 1 e 4. 1, briga. 4, alegria. Tá zoando. Então. Quinto dia. Navio pirata. Como é que é mesmo que deu aqui? 3, 1 e 4. Paisagem, briga e alegria. Nossa. Paisagem. Briga e... Alegria. Essas são as palavras-chave para eu escrever esse quinto capítulo. Lembrando na minha cabeça que o Magillan está contando isso para alguém. E essa é a ideia do conto. É o Magillan, um velho bêbado, contando essa história para alguém. Eu vou botar desse jeito. Olha só. A noite não foi boa. E eu apanhei muito a bordo daquele navio. Mas quando perceberam que eu não passava de um vagabundo, como dizia meu irmão, Eles quiseram se livrar de mim. E essa, meu caro amigo, foi a minha chance. Ah, foi a chance dele. A chance dele fazer o quê? Vou rolar aqui uma coisa. Dois dados. 3 e 4. Para ver se eu tenho alguma ideia. Dois dados de nada. Indivíduos no percurso. Bom, foi a chance dele fazer alguma coisa. E o quê que ele fez? Eu acho que ele, quando foram tentar dar cabo, se livrar dele, jogaram ele no mar. E ele conseguiu nadar até a costa, eu diria isso. Mas como ele tomou um ponto ali, ele se machucou bastante. Ele está com muitos machucados leves e medianos. Ele chegou na costa, jogaram ele no mar, né? Me jogaram no mar. Consegui chegar nas pedras. Mas fiquei todo machucado. Tenho cicatrizes disso até hoje. Eu não podia deixar eles levarem a Frida. Afinal, ela tentou me ajudar. E eu devia isso para ela. Daí. Peguei... Peguei... Um pouquinho... A vela... Dela. E fui o mais rápido possível até Brandebook. Não. Para ela. Observei eles de longe. E descobri aonde era o seu esconderijo. Então, corri até Brandebook. Usando o barquinho. A vela. E... Pedir ajuda para os guardas. Ah, vou rolar aqui um a um. Mas, lembra. Ele é amigável. Então, mais um ponto. Então, os guardas ajudaram. Ele a capturar. Eles já estavam atrás desses piratas há algum tempo. E comigo, dizendo aonde era o esconderijo. Eles foram para lá de imediato. Agora, que eu terminei a história. Vou escrever. Eu vou fazer o... Epílogo. Epi... Logo. O que é o epílogo? Seria o final da história. Seria o último dia. O encerramento. E com a história do jeito que está até aqui. O meu epílogo é o seguinte. Quando questionado. O... O velho McGillan disse. Bom, meu amigo de copo. Por hoje é só. Essa é a história. De como eu consegui. O respeito do meu amigo. Do meu irmão. Irmão. E a fama de ter colocado vários piratas atrás das grades. É verdade que quem fez o trabalho foram os guardas do porto. Mas a minha esposa, Prida, pareceu muito agradecida. Por... Eu ter... Feito algo... A respeito disso. Com isso, terminamos a história. Sim. Ele é um vagabundo. Verdade. O McGillan é um grande vagabundo. Ele não é um herói. Como disse, o mundo de Heussin não é uma história sobre heróis. Não é um mundo sobre heróis. É um mundo sobre vagabundos. E o que são vagabundos, se não heróis? O que são heróis, se não vagabundos? Porque eles não tem casa, não tem trabalho, não tem de morrer. Então, eles são vagabundos, a maioria dos heróis das histórias. E o velho McGillan não é algo diferente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e comentem esse vídeo. Compartilhem com todo mundo. Principalmente compartilhem a campanha no Catarse. Deem uma olhada lá. Não se acanhem. E... Então, acho que é só isso. Não sei como terminar esse vídeo. Até a próxima.